...dato em São Paulo. Então percebeu-se ali que uma cama amanhecia arrumada todo dia. No resto era um zaralho. Homens e mulheres, ditos médicos, que as camas ficavam desarrumadas até que o nosso recruta do Exército Brasileiro, se eu fosse comandante eu não mandaria arrumar, mas iriam lá arrumar essas camas. Então, na verdade, o pessoal começou a ficar preocupado. Quem seria aquela pessoa? Resumindo, foi descoberto que ele é um capitão do Exército Cubano. Então, um capitão do Exército Cubano entre os mais médicos. Por isso que o PT não quer um revalida. Ou até um revalida light levantaria todos esses militares que estão infiltrados aqui junto aos mais médicos. Que quem não conhece a história, este pessoal, pelo poder, não tem limites. Bem, foi feita uma MDI, Mensagem Direta de Inteligência. Chegou aqui ao gabinete do ministro Celso Amorim. O que ele fez com isso? Sentou-se em cima. Não toca no assunto. Ou seja, faz parte do projeto de governo do PT ter esse seu exército de infiltrados cubanos aqui dentro. E quando se fala, por exemplo, em Pinochet, por que que em Cuba, no Chile, mais pessoas morreram que no Brasil? Porque lá, em 73, quando o Pinochet assumiu o poder, tinham mais de 30 mil cubanos prontos para assumir o poder no Chile. E nós estamos indo para o mesmo caminho aqui. E a sociedade e o parlamento não acordam para isso. Continua acreditando no PT. Sem lhe dizer, eu, Feliciano, você que é pai, eu também sou, e aqui tem muitos, quem está nos ouvindo também, você sabe que ia ficar longe de um filho de 2, 3, 4, 5 anos de idade. Ficar um dia, dois dias, uma semana, um mês, dois meses. Esses cubanos que estão aqui vão ficar 3 anos afastados de sua família. É o trabalho escravo do PT, imposto a homens e mulheres, a pais e mães que têm seus filhos presos como refém lá em Cuba. Que pese até a questão do dinheiro, cada 10 mil reais que o governo tem gastado com esse programa, sete vão diretamente para o bolso de Fidel Castro. Um milhão, um mil, dizem que vão para uma poupança deles, que se ele fizer qualquer coisa de errado aqui, essa poupança simplesmente é confiscada. E dois mil fica com o médico cubano aqui. É um trabalho mais do que análise de escravidão. É um trabalho escravo. E esses cubanos estão aqui não para atender o povo. Até porque a capacidade de um médico, melhor que seja brasileiro, e um cubano, de salvar uma vida num município distante, como por exemplo, Maracapuru, no Amazonas, exatamente a mesma coisa. Por quê? Não tem meios para trabalhar. Então esse é mais um crime que o governo do PT tem fazendo. Eu espero que o Aécio Neves questione Dilma Rousseff sobre isso que eu tenho falado aqui, até para dar uma esquentada nesse debate, não ficarmos aqui em coisas tão banais. Um outro assunto é a questão que eu vejo a Dilma Rousseff falando...